MÚSICA 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 Põe a mão na cabecinha, dói a desitorinha, Põe a mão lá na abrinha, vai acima, vai a mais, vai acima, vai a mais. Põe a mão na cabecinha Coralho, cinturinha Põe a mão na cabecinha Mas se não meia mais, mas se não meia mais Eu quero ouvir toda a gente a cantar Esta moda que eu inventei O subinho, o pó, o louro Até o barro eu chutei Essa dança, minha gente Quem está triste, fica contente E quem não sabe, aprende comigo assim Põe a mão na cabecinha Coralho, cinturinha E depois E vai de cima Põe a mão na cabecinha Coralho, cinturinha Põe a mão na perrinha Mas se não meia mais, mas se não meia mais Olha para as esquinas e para a direita Eu quero ver a alegria Olha as pavinhas Põe a mão na cabecinha Põe a mão na cabecinha Coralho, cinturinha Põe a mão na perrinha E quero ver o sol da concertina E quero ouvir a cor bem alto E este grito que eu vou dar E este grito que eu vou dar O 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 Obrigada.